E o ministro em exercício da Justiça e Segurança Pública anunciou que no mês que vem, o governo deve apresentar as diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais em policiais. Segundo Ricardo Capelli, o combate ao crime organizado deve ser uma política integrada em todo o país. Diretrizes construídas ao longo do ano, de 2023, nós reunimos com todos os secretários de segurança do Brasil, reunimos com todos os comandantes gerais das polícias militares, reunimos com todos os delegados gerais das polícias civis. Agora, governadora, está aberta a consulta pública para contribuições da sociedade à construção dessas diretrizes nacionais. Porque nós não acreditamos na segurança pública, em pacote de cima para baixo, em determinação de cima para baixo, nós acreditamos em construção, em união da sociedade, em construção com os estados, com os entes federados. E vamos publicar em fevereiro as diretrizes.